Toque do Alessandro para o Douglas, aí o Elias, mais uma vez no Douglas, linda bola para o Ronaldo na frente, Ronaldo a chance do gol, bateu! Gol do Corinthians, com a marca de Ronaldo! Categoria de pé esquerdo, um passe milimétrico de Douglas, e a finalização de Ronaldo, para fazer o primeiro dele no Campeonato Brasileiro, Delírio da Fiel no Pacaembu! E quando junta tudo isso, né, Júnior, você dá dois toques na bola, você não precisa correr, você não precisa dar tiro, quer dizer, procurar o melhor para ele, dois toques na bola. O Fernão caiu, o Douglas para o Ronaldo, aí recebeu o Ronaldo, a chance de mais um, driblou o Cássio, driblou o Edicardus, bateu para o gol! Gol do Corinthians! Com a categoria de Ronaldo, o 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 Ronaldo, para estremecer no Pacaembu! Um drible, um drible, mais um, para estufar a rede do Fluminense! Trinta e seis, tá impossível o fenômeno! Ronaldo, o Cristian, o jogo fica dramático nesse finzinho no Pacaembu! André Santos trabalhando, botando para o Dentinho, ajeita para o Cristian, Cristian recebeu, botou na esquerda, domina o Dentinho, clareou o pé direito, bateu o Ricardo Berna, bola voltou o Ronaldo! Ronaldo, gol do Corinthians! A bola procura, quem sabe, Ricardo Berna, Ronaldo, estufa a rede do Fluminense! Foi quase no ângulo! Faz três no mesmo jogo, Ronaldo! Explode a torcida no Pacaembu em todo o Brasil! Com a marca do fenômeno! Ronaldo! Ronaldo!